Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, estamos aqui para testar esta nova arma aí de pregos, tá galera, ainda não peguei ela, tá Tá aqui o Morris, deixa eu pegar aqui o recompensa recebida, tá, deixa eu ver, ele falou alguma coisa Não economiza nos pregos, atira em tudo que vem pela frente, os disparos não, tá, então é isso, ele está explicando aqui, beleza Olha lá, por algumas horas, depois já era, pode jogar lá fora, tá, tudo bem então, vamos ver, mano, muito bonita cara Vamos ver se tem a duração aqui, não, não tem, mano, que arma bonita demais, viu mano, muito bonita Olha mano, show de bola, tá, então vamos fazer o seguinte, vou lá no bunker, para a gente estar testando esta arma aí, tá Então vamos lá, deixa eu pegar minha moto aqui, para a gente poder estar indo lá no bunker, beleza E tá testando esta daí, eu acho que eu vou fazer isso no cego, né, no protocolo ativado, para ver como é que ela funciona lá Beleza galera, chegamos aqui no terceiro andar do bunker, eu não entendi um tiro com ela, olha mano, muito louca Tá, então vamos testar aí no terceiro andar do bunker, com o protocolo ativado aí, tá, para ver como que esta arma funciona Muito boa mesmo, ó Rapaz, ela é rápida, hein, vamos lá, vamos lá, vamos lá Meu cachorro também tá ajudando aí, meu cachorro também tá ajudando Beleza Isso aí, dá uma mordida nele Não tem pena não Mano, muito show de bola, gostei Beleza Pera aí, deixa eu abrir aqui Eu sempre aperto o botão errado, esse aqui eu vou dar um corte nele, tá Também não sou vista Será que uma só dá? Caramba, não dá, hein, mano Esqueci que tá com o protocolo ativado, né Protocolo ativado é bem mais from hell Tira só 10, mano, ela tira 22, eu acho No tiro normal Mas o bom é que não gasta, né, então já tá, já tá bom Opa, eu devia ter eliminado ele, né, antes de os bichinhos explodirem, mas não tem problema Essa arma, ela achou de bola, gostei Depois a gente pega aquelas coisas, deixa eu limpar o caminho até o cego Será que chega, pera aí, tô com fome Vamos encher aqui Será que chega até a torreta? Se chegar até a torreta é bom, hein Acredito que não, viu É, não chega até a torreta Tá, ela acerta a gente Ponto negativo aí Beleza, a gente vê, é chegar até a torreta Mas tá bom, pelo menos ela tira um dano Considerável aí Vamos ver lá no cego como é que ela vai funcionar lá no cego, tá Já vai fazer a eliminação aqui do caminho até ele É isso, esses zumbis aí Vai tirar minha armadura aqui Cadê o cachorro? Tá ali só olhando, só é Tá com medo, né? Beleza, vamos lá no cego agora, rapidinho Show de bola, tá, galera Mano, não tem segredo Até o caminho até o cego aqui Beleza, abrimos aqui Deixa eu curar aqui Vou colocar esse kit médico Beleza Então, é isso É isso Vamos lá ativar o sistema aqui pro cego Vamos testar esta incrível arma nele, beleza Bem, aqui ele já vai vir batendo na gente Deixa eu ir lá pro meu cantinho, né Deixa eu ver quanto que tira dele Dois Vou colocar já pra encher energia aqui Beleza Vamos lá Ah, aqui ela já tira oito, tá Mano, por ser ilimitado, mano Olha Vai muito rápido a energia dele Vai muito rápido Vamos lá Três, né Quatro Na quinta Ele vai pra lá Beleza, show de bola Vamos lá, tirando Já que essa arma é de tempo Deixa eu já ficar mais próximo aqui Ele vai encher energia, né Não encheu energia Ah, já encheu já Rapaz, essa arma é boa Ele encheu energia rapidão Já caiu pra 700 Beleza, eu vou ter que encher energia aqui Opa Beleza Vamos lá Olha, mano Muito Mano, essa arma é muito top, tá, galera Muito show de bola Beleza Um, dois Três Quatro E na quinta Ele vai pra lá, né Beleza Show de bola Vamos lá continuar atirando nele Eu acho que agora ele já vai encher energia, hein Nossa, mano Olha Dito e feito Que arma boa, viu Que arma boa Mano, podia ter, sei lá Todo dia uma dela Eu não sei por que eles colocaram essa arma Eu acho que pra testar Ela vai vir em algum lugar Mano, muito legal Muito legal mesmo Olha, mano Rapaz Que arma maravilhosa Dá pra limpar o bunker todo aqui, hein Delegacia também Mano, é excelente na delegacia Faz rapidinho Fazenda Beleza Bunker bravo Por ela ser lenta Eu acho que ela não é tão boa Lá no bunker bravo, não Tá, galera Deixa eu já eliminar ele aqui rapidamente A próxima ele já era Beleza Já era eliminado No bunker bravo Eu acredito que ela seja bem mais difícil Tá, galera Então conseguimos aí Beleza Uma dica aí Pra você estar usando essa arma aí No bunker aqui todo, mano Protocolo ativado Sem estar ativado Tanto faz Vai ser excelente Aí na delegacia também Você estar limpando a delegacia Vai ser muito rápido Matar os zumbis Fazenda também Mano, essa arma aqui Pra farmar também Lá nos carvalhos Eu acho que vou farmar Tô 3 horas Eu acho que vou farmar um pouquinho de carvalho Lá pra não gastar nenhuma arma E no bunker bravo Eu acredito que ela seja um pouco lenta Lá no bunker bravo Porque lá Tem um vomitador tóxico Tem 500 de vida E tem os zumbis mortineiros Que é necessário ali Que você seja rápido Para eliminar Então essa arma aqui Eu acredito que no bunker bravo Ela não vai funcionar 100% Assim que nem no bunker alfa Tá galera Então esse foi o vídeo de hoje Comentem aí O que vocês acharam Dessa arma Eu vou testar aí Em vários lugares Vou fazer uma farmada aí Com ela já que eu tenho 3 horas pra estar utilizando Beleza Visitem aí os canais parceiros Link na descrição Salve aí Pister Games 2019 E Nativos Games Então eu te espero aí No próximo vídeo Falou E Nativos Games